Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério de Minas e Energia em Brasília. Vamos acompanhar entrevistas sobre o leilão do campo de Libra. Para essa nossa conversa que antecede o leilão de Libra, que será segunda-feira. Eu tenho lido opiniões ao longo dessa semana, segundo as quais o que se vai fazer, o leilão de Libra, não é algo de muito positivo para o país. Nós do governo pensamos de maneira diametralmente oposta. Nós entendemos que nós estamos na madrugada de uma grande revolução econômica para o bem do Brasil. A descoberta dos campos do pré-sal abriu uma fronteira nova para o otimismo responsável que devemos ter no Brasil, no que diz respeito ao destino da nossa economia, o destino social do Brasil. Nós não estamos privatizando o petróleo do pré-sal. Ao contrário, nós estamos nos apropriando dele. Essa riqueza imensa que está abaixo do mar e do interior da terra, de nada nos servirá, se ela continuar ali deitada em berço esprezo. Nós estamos produzindo algo em torno de 2,1 milhões de barris de petróleo por dia. vai ser a média mais ou menos de 2013 e consumindo um pouco mais do que isto. Somos, portanto, importadores ainda que pequenos, importadores mínimos de combustíveis. O que devemos fazer, então, é apressar nossa capacidade de produção de petróleo para atender as nossas necessidades internas e para, no passo seguinte, promovermos uma exportação de petróleo. Somente no campo de Libra, imaginamos que possamos com os royalties estar distribuindo algo em torno de 270 bilhões de reais para saúde e educação. Algo em torno de 370 bilhões virão em seguida da apropriação do petróleo por parte da União Federal e com a criação do Fundo Social. O fato é que são recursos monumentais que serão destinados à educação e à saúde, resolvendo, definitivamente, esses dois pontos de importância capital para o desenvolvimento e para o crescimento econômico do Brasil. Brasil. Dentro de sete anos, o Brasil espera estar exportando algo em torno de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Então, este é o avanço pelo qual o Brasil passará com a exploração dos campos de petróleo que temos no pré-sal, a começa agora por Libra, sob o regime de partilha. Nós estamos convivendo com dois regimes, o de concessões e o de partilha. Nenhum dos dois significa entrega do nosso patrimônio a nenhuma empresa nacional ou estrangeira. e nós nada temos contra as empresas internacionais que vêm nos ajudar. Esse é o modelo de capitalismo que temos e é o que prevalece no mundo inteiro hoje. As empresas que vêm do exterior e se instalam no Brasil, elas têm a mesma capacidade das nossas, mesmas direitos, das mesmas leis que regem as empresas brasileiras. E consideramos que a vinda delas, neste caso e em todos os casos, é positiva e não negativa. Portanto, nós estamos na convicção de que segunda-feira será um dia de fundamental importância para o Brasil, para a nação brasileira, para o povo brasileiro, para a saúde do Brasil, para a educação no Brasil, para o desenvolvimento da nossa indústria naval, que vai produzir só para Libra, algo em torno de 18 plataformas, navios, sondas e gasodutos. O que vamos produzir em matéria de gás em Libra é uma monumentalidade. Algo em torno de 120 bilhões de metros cúbicos de gás. 120 bilhões de metros cúbicos de gás. Vamos produzir em Libra. O que será feito com esse gás? Parte dele será reinjetado nas plataformas para a extração do petróleo. Parte será utilizada como energia para as próprias plataformas. E a outra parte virá para o consumo nacional brasileiro. Estamos, portanto, diante de uma madrugada esplêndida do ponto de vista econômico e social para o Brasil, em virtude da qual nós não podemos aceitar o pessimismo, as críticas infundadas e o niilismo que se procura espargir sobre esta nova fronteira que o Brasil começará a explorar a partir da assinatura do contato de Libra, cujo leilão se dará segunda-feira próxima. Boa tarde. Boa tarde. Se apenas um interessado se apresentar, ainda assim tem leilão. E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. Quantos se habilitaram e quantos depositaram a garantia? O senhor pode responder as três perguntas, por favor. Garantia são nove apresenta garantia, onde se habilitaram e nove apresentaram garantias. Ora, a empresa que apresenta garantia, que não é pequena, há de se supor que ela está interessada em participar do leilão. Você me pergunta quantos consórcios, e se houver apenas um, nós não sabemos dizer quantos consórcios irão participar desse leilão. Mas isso importa, mas importa pouco. O importante é que haja participante, um ou mais de um. Esse é o importante. Como dizia o grande líder chinês, não importa a cor do gato, não importa que ele caça o rato. Como é? De qualquer maneira ocorrerá o leilão. O que são essas garantias que essas nove empresas já demonstraram? São depósitos? São depósitos de garantias de que, caso elas apresentem a oferta, elas assinaram o contrato. Então, se vocês lembrarem, na décima primeira rodada, algumas empresas participaram, fizeram a oferta e não assinaram o contrato. Para essas empresas, as garantias que haviam sido depositadas foram executadas pela agência. Isso é uma garantia de que elas vão participar do processo, vão apresentar propostas e que, se apresentarem essas propostas, vão assinar os contratos. Caso não assinem, essas garantias são executadas. As empresas ou consórcios, nesse caso? Por lance. Cada lance tem uma garantia. Tem uma garantia. Então, a gente pode chamar de consórcio? Pode chamar de consórcio. Pode chamar de consórcio. Pode chamar de consórcio. Ministro, Cristiane Bonfante do Globo, tem algum novo balanço sobre as ações contra o leilão? Como é? As ações contra o leilão que a agência... A agência judicial. Até agora foram 23 ações judiciais. As primeiras que foram examinadas pela justiça, nós ganhamos a agência, a Advocacia Geral da União está encarregada de defender a União, defender a agência, em todas essas ações e tem tido êxito no Poder Judiciário. Mas quantas foram? Já agora parece-me que 5 ou 7 foram indeferidas. As demais estão sendo examinadas pela justiça. Ministro, esses argumentos, quais são os argumentos que estão conseguindo derrubar essas liminares? O senhor saberia me dizer? Os argumentos que a AGU está usando, eu não sei quais são os argumentos, mas o fato é que tem tido êxito. Isso que é importante. Ministro, nos últimos dias foram dias de protestos, de greve, aqui no Ministério, inclusive. O senhor prevê que segunda-feira seja um dia complicado também? Tem toda a segurança que já está preparada? Ora, nós temos um país democrático cheio de liberdades. E, graças a Deus, entre as liberdades está a manifestação pacífica. De modo que aqueles que querem se manifestar poderão fazê-lo. Mas é dever do Estado defender-se também. De modo que a segurança que haverá lá, já anunciada por todos os senhores, é uma segurança que corresponde ao interesse nacional. Ou seja, a manifestação pacífica pode ocorrer, mas nós precisamos não nos deter diante delas manifestações, e sim realizar aquilo que é do interesse de 200 bilhões de brasileiros. Deixa eu tirar uma outra dúvida com o senhor. O senhor falou 270 bilhões de reais para saúde e educação, 370 virão da apropriação do petróleo por parte da União. Isso aqui em quanto tempo? Isso ao longo da exploração do petróleo de Libra, que é algo em torno de 35 anos. A produção por dia é de quanto lá em Libra? A produção vai variando. No começo é um pouco menos. No pico, que será 15 anos depois, imagina-se, será de 1 milhão e 400 mil barris por dia. O começo com quanto, ministro? O senhor sabe? Não, no começo você pode determinar como vai ser, mas será bem menos do que isso. Mas logo vai crescendo até chegar a esse pico e prosseguir dessa forma. Ministro, o senhor podia explicar para a Leigo, na verdade, quem ganhar esse consórcio vai fazer o que exatamente? É a exploração? O senhor podia explicar que vai ter que investir em que exatamente? Deixe-me falar, o doutor Bancatui vai dar explicações mais detalhadas. Mas o operador único desses consórcios que ganhador será a Petrobras. Então a Petrobras é quem vai contratar funcionários, a Petrobras é quem vai adquirir as plataformas e tudo mais, vai gerir todo o processo tendo a participação, a presença significativa da PPSA, que é a empresa estatal brasileira. Maratório. Bem, basicamente em relação à tua primeira pergunta de quanto começa, a expectativa nossa é que cada poço produza alguma coisa perto de 21 mil barris por dia. Cada plataforma deve ter 15 poços, mais ou menos. Isso foi o projeto que nós fizemos, mas o operador vai apresentar um plano de desenvolvimento. Entre 12 e 18 plataformas. Então, você não pode fazer a soma direta porque existe um crescimento de produção e um declínio de produção. A expectativa é que o pico, como o ministro colocou, seja de 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. Então, na hora que entrar o primeiro poço, a expectativa é que esse poço produza alguma coisa em torno de 20, 25 mil barris de petróleo. Essa é a ideia. Agora, o que elas vão fazer? As empresas que ganharem o consórcio vão se juntar com o operador e com a empresa pública e vão estabelecer qual é o ritmo da exploração, do complemento da atividade exploratória, porque Libra ainda terá uma atividade exploratória, por mais que eu tenha uma descoberta, eu preciso definir exatamente qual é o tamanho de Libra perfurando poços nas bordas. Eu preciso fazer testes de longa duração e eu preciso estabelecer qual é o plano que vai ser utilizado para o desenvolvimento da produção dessa área. Esse é o conjunto de atividades que a empresa vencedora e a Petrobras e a PPSA estabelecerão a partir do momento em que assinarem o contrato. E esse é um processo que se aplica a todos os campos petrolíferos. Exato. Muito bem. Vamos todos, então, torcer para que tudo dê certo e benefício do Brasil. Irei acompanhar, sim. Não, presidente, penso que não. Muito obrigado, senhores, hein? Não, São Paulo-Rio. Nada de São Paulo-Rio. Tem alguma alteração? Não, é aquilo que foi anunciado. Obrigado, senhores. Você assistiu ao vivo do Ministério de Minas e Energia em Brasília, entrevista coletiva sobre o leilão do campo de Libra marcado para segunda-feira, 21 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro. Esse será o primeiro leilão a conceder área para exploração de petróleo na região do pré-sal da Bacia de Santos, sob o regime de partilha de produção. E o ministro Edson Lobão afirmou que a exploração do campo de Libra vai permitir que o Brasil aumente a produção de petróleo e gás natural e vai ainda incentivar o desenvolvimento da indústria naval brasileira. A estimativa é que no pico, Libra produza 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. Atualmente, a produção diária do país é de 2 milhões de barris. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.